No Peru, a chamada Marcha pela Água chegou a Lima. Os manifestantes vinham da região de Carramarca, ao norte do país. Cerca de mil pessoas participaram desta mobilização para exigir a preservação dos recursos hídricos. Os manifestantes exigem uma lei adequada que garanta a consulta prévia aos moradores sobre o uso do território e que permita estabelecer um fundo de compensação para enfrentar os efeitos da mineração na região.